The Science é a prova que um lugar misterioso funcionou. Então galera, qual é a premissa do The Science? Alguma escavação em algum ponto da Terra acaba indo fundo demais e acaba liberando novamente para a Terra seres que estavam presos há muito tempo, que são conhecidos tais como as Vespas. E essas Vespas são animais que, muito curiosamente, por isso que já desde o início eu falei do lugar silencioso, eles não conseguem enxergar, eles só conseguem ouvir. Então eles também não têm o olfato muito oprimado, eles precisam ouvir. E esses animais, eles estão ali, além da reprodução, ali para se alimentar e a alimentação deles é por seres vivos. Então os humanos são um prato cheio para esses animais que estão voltando à Terra poderem se alimentar e poderem se reproduzir e poder ter seu próprio alimento. É a cadeia alimentar funcionando da maneira mais óbvia possível. E qual é a premissa junto a isso do filme? A gente acompanha essa família principalmente. E aí tem umas coisas curiosas que o roteiro já coloca para a gente que, cara, ok, tá? Isso poderia acontecer com qualquer família do mundo, né? Mas essa família que a gente assiste no filme, ela vai ter essa facilidade de roteiro para funcionamento que o quê? Porque a nossa personagem principal, que muitos conhecem do mundo de Sabrina, ela, cara, ela é surda. E por ser surda, a família já tem todo um sistema junto com ela, né, para um melhor entendimento com ela, da linguagem dos sinais. Ou seja, por uma família que não pode falar, ter já a comunicação prévia da linguagem dos sinais, perfeito. Puramente perfeito. Ou seja, o roteiro consegue tirar muito proveito dessa situação e isso já está colocado para a gente desde o começo do filme, né? E, cara, é óbvio que assim, e se eu funciono para o filme? Funciona. Mas é uma facilitação do roteiro. Então, aí sempre vai ter aquele momento. Cara, ou eu compro isso e vou, ou não vou comprar e esquece, o filme já me perdendo esse momento. Eu, para mim, ok, já entendi desde o início que isso apresentava logo no começo do filme já, né? É a pressionagem principal do filme. Entendi isso no começo do filme e ok, comprei, então vamos lá. As semelhanças com o lugar silencioso, elas vão aparecendo em muito, em muitas situações. E isso me incomodou em alguns momentos porque é uma ideia muito parecida, usando alguns elementos diferentes, mas é uma ideia muito parecida, é uma ideia muito próxima. E principalmente essa relação entre a família ali, que por ter linguagem dos sinais, consegue se comunicar. Mas eu até acho que não é esse o grande problema do filme. O filme, para mim, funciona muito bem nos dois primeiros atos. Ele tem um ritmo muito bom e ele vai apresentando as coisas com muita calma. E é justamente esse o problema do terceiro ato. Porque aparece para a gente um problema, tá? E no terceiro ato que o filme consegue, sim, se separar bem do lugar silencioso. Aparece um problema para a gente que é um problema que também eu acredito que aconteceria no normal de tão maluco é o mundo e de quão pessoas com determinadas características problemáticas vão aparecendo. O Walking Dead já mostrou isso muito em dez temporadas, o quão o ser humano consegue se subverter e ser extremo em pontos. E no The Silence tem isso também. Tem um elemento lá que surge que ele acaba sendo um perigo, cara, maior até do que a própria vez. Porque alguém que não tem mais a sua humanidade, ele consegue ser mais perigoso do que um ser que, querendo ou não, tu entende como tu pode se defender em certos momentos ali. Porque esse ser sem a humanidade, ele não... Tu não vai saber qual é a fraqueza dele, porque ele já não tem fraqueza por não ter a humanidade. E esse elemento, ele sim é um elemento muito perigoso, tá? E eles jogam com esse elemento em situações que funcionam muito bem. Mas qual é o grande problema desse terceiro ato? Ao mesmo tempo que eles se desprenderam do lugar silencioso, o filme dá uma acelerada. Mas uma acelerada violenta. Mas violenta. E o filme tem, cara, o tempo médio ali de um filme da Netflix, entendeu? Ele tem uma hora e meia e parece que eles estavam na edição, depois do filme, com o relógio contado ali, que o filme não pode bater esse aqui, por sei lá o que que tem no Netflix, entendeu? Como é que funciona toda a diagramação deles lá, que daqui a pouco, cara, esse filme tem que bater igual a um dos outros filmes dele. Tem que ter essa uma hora e meia. E eles correm muito, mas muito, mas muito. Querendo ou não, tá? Isso, tu vai entendendo que aonde eles querem chegar na parte final do filme, só que no jeito que eles fazem, com tanta pressa, cara, tu perde todo o efeito de tudo que tu construiu nos outros dois atos. E aí que o filme perde completamente, não só o meu voto do... Cara, gostei do filme, recomendo o filme. Mas ele perde a essência dele de criação. Porque tá muito apressado e sendo que ele não tava apressado antes. Tá tudo muito óbvio, sendo que antes as coisas, pode até achar óbvio, pode até achar clichê o que tá acontecendo, só que eles tão apresentando aquilo com cuidado e principalmente, eles tão desenvolvendo aquelas ideias. O roteiro tá funcionando muito bem, dentro do que é aquela proposta. E daí chega no final, passa por cima de tudo e vai, e o filme acaba e ponto, entendeu? E é aquilo ali. Então isso tudo me incomodou bastante nessa parte final do filme. Então é isso galera, curta o vídeo, assina o canal e até a próxima!